Se me perguntar, não vou fazer a fingida, não, tá? Ela pergunta o salário de todo mundo. Por que você recebe assim? A gente é bloqueado, você sabe, né? É, eu sei. A gente é bloqueado, desbloqueou. A gente se conheceu um tempo. Vocês têm treta? A gente tem uma tretinha. Ai, conta pra gente. Ela que tem comigo, tá? Ela que tem comigo também essa vara. Eu não tenho, não, gente. Porque você não gosta da blog. Agora era o que ela queria, né? Por que você não gosta da blog? Era o que ela queria. Eu fui muito fofo com ela. Eu fui muito fofo com ela. Ela foi lá e me tonou. Mas esse é o erro, né? Eu te detonei, o que eu falei? Eu sou fofo na vida real. Eu sei lá, você me escolheu fofo. Você nem sabe, eu não falei nada. E eu fui tão machucado na época. Mas ela escolheu pra todo mundo. Eu não falei, eu juro. Eu procurei, sabe? Pra ver, tipo... Será que eu falei dele, gente? Porque eu fiquei... Olha que sonsa, velho. É muito sonsa. Calma aí, deixa eu te... Ó, vou falar a verdade pra você. Saiu alguma coisa de fofoca, aí eu fui no teu Instagram ver. Aí eu não consegui ver, entendeu? Ah, você descobriu que tava bloqueada. Aí eu descobri que eu tava bloqueada. Mas eu nunca entendi também o porquê. Eu lembro que eu imitei você chorando no Instagram. Ela me imitei chorando no Instagram. Ah, foi por isso? Foi, eu tava sensível. Era a minha primeira polêmica, sabe? O meu primeiro cancelamento. Eu digo, cara, eu fiz tão gente boa com essa piriguete. E ela chega lá e vai lá e me imita no Instagram chorando, entendeu? Ai, gente, eu só te imitei. Foi bem tranquila, gente. Só imitei ele chorando no Instagram. Mas foi uma imita engraçada. Mas você não foi cancelada dessa vez? Não, mas depois ela foi cancelada. Eu amei. Foi que a blogueirinha, ela é cancelada. Ah, você foi cancelada, né? Foi do seu veneno, sua cobra. É, foi cancelada. Só que eu fui mais vezes, né? Com tanta moral. Por que você foi cancelada mesmo? Mas depois de 20, já era pra ter desbloqueado já, tá? É. Por que você foi cancelada mesmo? O que você fez? Foi o negócio da Julie? É. Foi parada da Julie? Eu fui muito Mamacita na época, sabe? Você foi? Fui. E a gente não pode ficar bloqueada, porque eu sou amiga da Mamacita também, tá? Tá vendo? Uma das melhores amigas da Mamacita. Não, mas tipo assim, acho que tem tanto tempo já isso também. Tem uns quatro anos. Ai, mas você que lembrou. Eu conheci a blogue no comecinho mesmo, assim, real. Eu tava super nervosa que eu queria ganhar o prêmio Meow MTV. Sim. Você acredita que até hoje ele nunca me entregaram aquela peste daquele gato? Ah, é uma vacila. Eu ganhei e não entregaram. Você ganhou e não entregaram? Ganhei duas vezes, ele nunca entregaram o gatinho. Queria tanto, fui lá, fui maior carinho, nunca entregaram. E é isso, então a gente tá se vendo depois de quatro anos agora. Mas agora vocês já estão de boa, né? Nessa química de milhões. Nossa, hoje tá paulera, gente. Agora vocês já estão perdoadas? Acho que... Não sei se ela... Vamos fazer as pazes, amiga? Não sei se ela... Vamos. Olha, eu se fosse você... A paz está selada. Eu, se fosse você, não... Mas eu quero ver o desbloque, aqueles. Eu que tô bloqueada, tá? Porque eu não deixei de acompanhar pelo meu outro instante, não. Pelo fake. Eu também confesso que eu falo muita merda, geralmente. Então, tudo bem. Quando alguém bloqueia assim, eu falo que é alguma coisa que eu falei. Então, ok, mereci. Sabe aquela pessoa que é consciente das coisas que fala? É bom viver assim, né? Sabe como é? Tipo assim, às vezes você tá ali, você acerta pra caramba, né? Mas também quando você erra, você sabe que errou. Ninguém é obrigado a estar ali convivendo, curtindo, seguindo. Eu sou muito de boa em relação a isso, né? É isso. Mas... Porque assim, eu era muito fã da blog. Tipo assim, eu fui lá... Era. Passou, agora... Mas ela é assim, né? Sim. E aí eu disse...